E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a como estar criando aí um bloco de notas no WhatsApp para você anotar seus textos, suas frases, links, enfim, fazer aí qualquer anotação que você quiser. Então vamos lá. Bom, você entra aqui no WhatsApp. Após entrar aqui no WhatsApp, você vai criar um novo grupo, ok? Clica nos três pontinhos, clica em novo grupo e agora você seleciona aqui um contato seu, ok? Da sua lista de contatos. Vou colocar aqui um, pronto. Selecionei, clico na setinha verde e agora eu coloco um nome nesse grupo, ok pessoal? Vou colocar aqui, bloco de notas, pronto. Clico na setinha verde e esse grupo é criado, ok? Vocês podem ver, eu crio aqui, bloco de notas, clico nele. Agora eu clico aqui em cima para ver as informações desse grupo, desço aqui para baixo e aqui tem, ó, eu e a pessoa que eu coloquei, né? O contato, ok? Agora você clica nesse contato que você colocou, clica nele e clica em remover, ok? Clica aqui, ó, remover e depois clica em ok. Pronto, pessoal. Agora, ó, só quem está nesse grupo é você. Então, qualquer anotação que você fizer aqui, só você vai estar vendo, ok pessoal? Você pode estar anotando aqui textos, frase, coisa que você quer lembrar, né? Links, enfim. Você faz qualquer anotação que você quiser. Quando você volta, ele fica aqui em cima, ó, como um grupo que você criou. E uma dica extra para vocês, tipo, você vai anotar aqui alguma coisa que você quer depois lembrar quando entrar no WhatsApp, você anota aqui, depois volta e depois seleciona esse bloco e quando você seleciona, vai aparecer algumas opções aqui em cima, ó. Aí você clica nesse alfinete, ok? Quando você clica, esse bloco de notas, né? Esse grupo aqui de anotações, ele fica fixado aqui no topo do WhatsApp. Aí você, quando entrar, né? Você já consegue ver aqui o que você anotou e você pode estar lembrando aí. Tem outro método que é você falar com você mesmo. Aí você pode estar criando, através disso, um bloco de nota. Mas isso eu vou ensinar no próximo vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal, beleza? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando pela aqui e até o próximo vídeo. Eu fui, valeu. Tchau.